Em operação conjunta realizada entre Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar, o posto PRF de Betim, na BR-381, foram apreendidos aproximadamente 4 kg de maconha, divididos em 4 tabletes e 500 gramas de crack, e apreendido um menor de 17 anos, que era passageiro de um ônibus da aviação Cometa da linha São Paulo-Belo Horizonte. Segundo o menor, este adquiriu o entorpecente na cidade de São Paulo e o entregaria na rodoviária de Belo Horizonte para uma pessoa desconhecida. O menor e o entorpecente serão apresentados na delegacia de Polícia Civil da cidade de Betim.